A CIDADE NO BRASIL Parecia um sonho lindo, um presente da sua mão As outras nações então viram, maravilhadas comentaram Grandes coisas o Senhor fez, pelo povo que tanto amou Louvamos ao Senhor Cantamos com fervor Sua graça nos alcançou Nos trouxe de volta o amor Encheu nossos corações De alegria e gratidão Glória a Deus Com sua imensa compaixão Grandiosas coisas Ele fez E por isso exaltamos O Senhor é digno de louvor Nosso coração lhe entregamos Todos voltamos Oh Senhor Nosso olhar Espiramos Terra santa e fiel Nosso Deus Nosso Deus Nosso coração lhe entregamos Nosso coração lhe entregamos Voltamos Oh Senhor Nosso coração lhe entregamos Terra santa e fiel Nosso Deus Nosso Deus Oh Senhor Oh Senhor Nosso coração lhe entregamos Oh Senhor Sua graça nos alcançou Nos trouxe de volta o amor Oh Senhor Encheu nossos corações De alegria e gratidão Glória a Deus Sua imensa compaixão A melhor qualidade musical do país Que deixa a sua noite super legal Aqui você entra no clima Se divertindo com a gente E com a nossa programação A minha maior alegria é ter você ouvinte Portanto é com enorme satisfação Que lhe agradeço Obrigado pelo carinho e sua audiência Rádio Anjos A madrugada com boa música E entretenimento para os ouvintes É para vamos lá Todos um bom Natal A todos um bom Natal E seja um bom Natal Para todos nós No Natal pela manhã Nesta manhã de Natal Nesta manhã de Natal Nesta manhã de Natal Em todos um getro A todos dois No Natal Na altura das suas prendas, tão delas É pra outra vez! Todos um bom Natal, a todos um bom Natal Que seja um bom Natal para todos nós Que seja um bom Natal para todos nós Que seja um bom Natal para todos Não Diante de Ti surge um divisor A vida em plenitude transporta amor Amar a Deus, caminhar na luz Na Tua lei meu coração se conduz No meu peito Tua lei ressoa Um chamado, a justiça que ecoa Na terra a bênção vem fluir Teus caminhos vou seguir sem resistir Em Ti encontro força pra lutar No caminho justo vou caminhar Na fé e amor sem resistir Em Ti encontro força pra lutar No caminho justo vou caminhar Na fé e amor sem hesitar Minha alma se alegra sem parar No silêncio Tua voz posso ouvir No coração um novo existir Na Tua verdade vou me guiar Em Tua presença vou me renovar Tua luz ilumina meu viver Teu amor é tudo o que posso querer Em cada passo vou Te encontrar Em Ti encontro força pra lutar Em Ti encontro força pra lutar No caminho justo vou caminhar Na fé e amor sem hesitar Minha alma se alegra sem parar No amor sem resistir Em Ti encontro força pra lutar No caminho justo vou caminhar Na fé e amor sem hesitar Minha alma se alegra sem parar Tua luz ilumina meu viver Tua luz ilumina meu viver Teu amor é tudo o que posso querer Em cada passo vou Te encontrar Em Teus braços vou descansar Em Ti encontro força pra lutar No caminho justo vou caminhar No caminho justo vou caminhar Na fé e amor sem hesitar Minha alma se alegra sem parar Música A CIDADE NO BRASIL 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 CANTem ao Senhor toda a terra com alegria Selevem a Deus, nosso Pai, a cada dia Com corações sinceros em pura adoração Ao Criador da vida, fonte de salvação Diante dele, com gratidão e louvor Sintam sua presença, seu imenso amor Com alma renovada, vamos exaltar Ao nosso Deus que é tudo, vamos nos entregar Ele nos fez, nós somos, essa é a verdade Seu povo, sua família, uma nova idade Com amor e devoção, a Ele cantaremos Seu santo nome, para sempre honraremos Sua bondade infinita alcança a todos nós Sua graça e misericórdia nos livra das aflições Em cada amanhecer um novo recomeçar Com gratidão no peito a Ele, vamos clamar Ele nos fez, eles somos, essa é a verdade Seu povo, sua família, uma nova idade Com amor e devoção, a Ele cantaremos Seu santo nome, para sempre honraremos Amém Sua bondade infinita alcança a todos nós Sua graça e misericórdia nos livra das aflições Em cada amanhecer um novo recomeçar Com gratidão no peito a Ele, vamos clamar Ele nos fez, eles somos, essa é a verdade Seu povo, sua família, uma nova idade Com amor e devoção, a Ele cantaremos Seu santo nome, para sempre honraremos Amém Amém Esperando em Ti, Senhor A minha força vem Renovada minha festa, meu coração Te tem As asas da fé se abrem para o céu voar Como águia me ergo para Te contemplar Voar, voar como o ar que eu vou voar Correr, correr sem jamais me cansar Andar, andar em teus caminhos Andar em ti, Senhor, a força encontro para amar O cansaço da vida, a luta e a dor Se dissipam em ti, Deus salva o valor Tua graça me alcança, me faz prosseguir Em teus braços de amor, eu quero sempre seguir Voar, voar como o ar que eu vou voar Correr, correr sem jamais me cansar Andar, andar em teus caminhos Andar em ti, Senhor, a força encontro para amar Novas forças me dás a cada manhã Tua presença me guia cada nova oração A esperança renasce em meu coração Em ti, Senhor, em ti, Senhor, encontra minha salvação Voar, voar como o ar que eu vou voar Correr, correr, correr sem jamais me cansar Andar, andar em teus caminhos Andar em ti, Senhor, a força encontro para amar Hum, 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 hum Hum, hum, hum Hum, hum Pois, casta, troca, daqui a debes de trial E o meu nome do Deus Filho da Dizem Maria O da casa novos gente Piscuta e opirei Lada esportes mori em ty São chegados os pésséis Forças, forças, é que haja neste dia, que manda ao caminho de Deus, filho da Virgem Maria. Estas casas são bem altas, formadas de papelão, vivam senhores e senhoras, que dentro delas estão. Forças, forças, é que haja neste dia, que manda ao caminho de Deus, filho da Virgem Maria. Vindo-nos da janeira, se vocês quiserem estar, somos uma de longe, não podemos cá voltar. Forças, forças, é que haja neste dia, que manda ao caminho de Deus, filho da Virgem Maria. Forças, forças, é que haja neste dia, que manda ao caminho de Deus, filho da Virgem Maria. Forças, forças, é que haja neste dia, que manda ao caminho de Deus, filho da Virgem Maria. O mal nos rodeia, a luta é real, mas não precisamos temer. Deus está no controle, afinal, fortaleza no Senhor, em seu poder sem igual, é Ele quem nos guarda do mar. Sua graça nos sustentar, nos dá força pra lutar, em sua presença, a vitória vamos alcançar. Estão armadura de Deus com oração, escudo da fé, capacete da salvação. A espada do Espírito, a palavra de Deus, rouca as ciladas do diabo, nem o mal nos seduz. A justiça como o coração, a verdade no coração, em paz nós seguimos na missão. Em meio às trevas, a luz vai brilhar, o amor de Deus nunca nos deixará. No mundo de guerra somos soldados do bem, com o Senhor ao nosso lado a vitória vem. A espada do Espírito, a palavra de Deus, contra as ciladas do diabo, nem o mal nos seduz. A justiça como o coração, a verdade no coração, em paz nós seguimos na missão. Caminhando na fé, sem retroceder, por coragem vamos combater. Um inimigo pode tentar nos derrubar, mas com Jesus sempre vamos triunfar. Caminhando na fé, sem retroceder, com coragem vamos combater. O inimigo pode tentar nos derrubar, mas com Jesus sempre vamos triunfar. Alegrem-se sempre no Senhor, quem crê tem força e amor. O Filho, a vida eterna é assim, fé que nos guia sem fim. Para Ele vou olhar, segundo o Seu coração caminhar. A vontade do Pai se cumprirá, no último dia Ele irá. A vida eterna eu vou ter, com Ele vou sempre viver. Crer no Filho é caminhar, na luz e nunca mais chorar. Alegrem-se, vamos cantar, cada promessa realizar. Com fé em Cristo a esperança, no último dia. Quem crê no Filho tem perdão. Quem crê no Filho tem perdão, fortalece o coração. Eu seguirei nessa estrada, com Ele ao meu lado nada falta. Nos braços de Deus vou descansar, a vida eterna vou esperar. E quando Ele é que voltar, toda a tristeza vai cessar. Quem crê no Filho tem perdão, fortalece o coração. Eu seguirei nessa estrada, com Ele ao meu lado nada falta. Nos braços de Deus vou descansar, a vida eterna vou esperar. E quando Ele é que voltar, toda a tristeza vai cessar. Fui, ó. Senhor, em Ti me refugiei, em Ti me escondo e sei que sempre alegre serei. Grande és Tu, Senhor, poderoso Deus é. Teu reino eterno, reina sobre nós. Glória e honra, a Ti elevamos em Teu amor. Nos alegramos em cada dia em Ti. Minha força está, Tua luz me guia. Minha força está, Tua luz me guia. Glória e honra, a Ti elevamos em Teu amor. Nos alegramos em Teu amor. Nos alegramos em Teu amor. Glória e honra, a Ti elevamos em Teu amor. Segura em Tuas promessas Está minha esperança Glória e honra a Ti elevamos Em Teu amor nos alegramos Glória e honra a Ti elevamos Em Teu amor nos alegramos Mesmo na tempestade Tua paz me alcança Segura em Tuas promessas está minha esperança No meio da tempestade Mantive a fé forte Depois entrei minha esperança em Deus E a paz dEle me envolveu Rocha firme de eterno amor Nele encontro forças É o meu Senhor Do poço da destruição Ele me resgatou Da lama do pecado me libertou Pôs meus pés firmes e me segurou Agora canto a Sua glória Meu Deus, meu Salvador Rocha firme de eterno amor Nele encontro forças É o meu Senhor Rocha firme de eterno amor Nem encontro forças Nem encontro forças É o meu Senhor Ó, o meu Senhor Do poço da destruição Ele me resgatou Da lama do pecado me libertou Pôs meus pés firmes e me segurou Agora canto a sua glória, meu Deus, meu Salvador Rocha firme de eterno amor Nele encontro forças, é o meu Senhor Amém 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 Creio em ti, Senhor, e livre sou em teu nome, eu sei Tua palavra, luz que ilumina o meu caminho Guia segura em meio ao desadinho A verdade liberta, a esperança me alcança Em ti encontro a vida, a graça abundante que me abraça Com voz que ecoa, proclama a salvação Graça que alcança toda a criação Justiça divina, em Cristo revelada Tela fé recebida, minha alma restaurada O teu amor envolve, me constrange Tua presença cura e tudo transforma Confesso com meus lábios, Jesus salvador Ressuscitado, glorioso, vencedor Em meu coração, a chama da fé ardeu Creio em ti, Senhor, e livre sou em teu nome, eu sei Eu sei, eu sei E teu nome, ó Jesus Confesso com meus lábios, Jesus salvador Ressuscitado, ressuscitado, glorioso, vencedor Em meu coração, a chama da fé ardeu Creio em ti, Senhor, e livre sou em teu nome, eu sei E livre sou em teu nome, ó Jesus Se permanecerem nele, e palavras dele em vocês Se permanecerem nele, e palavras dele em vocês E o que quiserem, pois com fé sonhos acontecem Permaneçam, permaneçam E o que quiserem terão Se o sol se esconder, e a noite escura vier O amor dele vai iluminar, cada passo vai guiar A jornada é longa, longa Cada passo é uma promessa Vamos firme e sem temor Nosso destino é o amor Permaneçam, permaneçam E o que quiserem terão Se o sol se esconder, e a noite escura vier O amor dele vai iluminar, cada passo vai guiar A jornada é longa, cada passo é uma promessa Vamos firme e sem temor Nosso destino é o amor Permaneçam, permaneçam E o que quiserem terão A jornada é longa, cada passo vai guiar A jornada é uma promessa E o que quiserem terão A jornada é uma promessa O comba e sem sehen O comba e cruließlich A jornada é uma promessa O comba e crubruária Vamos firme e cruzzando A jornada é um mistério A jornada é uma promessa Na jornada é uma promessa Tempo para amar, lutar, sonhar Tempo para acolher, tempo para plantar Andemos com sabedoria, não como quem não sabe Aproveitando o tempo precioso que a vida nos dá Não desperdice o tempo, busque o que é bom Semeio bem sempre, colhe a felicidade Andemos com sabedoria, não como quem não sabe Aproveitando o tempo precioso que a vida nos dá O tempo é ouro, então viva agora Cada momento é uma história Andemos com sabedoria, não como quem não sabe Aproveitando o tempo precioso que a vida nos dá O tempo é ouro, então viva agora Cada momento é uma história Andemos com sabedoria, não como quem não sabe Aproveitando o tempo precioso que a vida nos dá Aproveitando o tempo precioso que a vida nos dá Aproveitando o tempo precioso que a vida nos dá Como a corça lanceia por águas correntes E minha alma lanceia por ti, ó Deus Por tua presença fonte da minha alegria Em ti encontro verdadeira harmonia Como a flor que busca a luz do sol Assim te busco, meu Senhor, meu farol Guia meus passos em tua direção Enche meu ser com tua unção Ó Deus, tu és minha fortaleza Em ti, confio em tua grandeza Minha alma te quer encontrar Para eternamente te adorar Nas noites escuras, és minha luz Em tempos difíceis, és que me conduz Meu coração clama com fervor Entra em minha vida Com teu amor Tu és meu guia Minha proteção Em ti, confio em tua grandeza Em ti, confio em tua grandeza Minha alma te quer encontrar Para eternamente te adorar Música Mas não guia a minha proteção Em ti, confio em tua grandeza Oh Deus, oh Deus, oh Deus Oh Deus, tu és meu refúgio Fortaleza Em ti, confio em tua grandeza Minha alma te quer encontrar Música 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 Amor 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 Deixas cair Sem nenhuma tentação Livra-nos do mal Pois Teu é o reino Tua presença é luz Teu amor nos vínculos Pai nosso, Teu nome é santo Para sempre Te adoramos Para sempre Te adoramos A presença é luz Teu amor nos vínculos Pai nosso, Teu nome é santo Para sempre Te adoramos Assim na terra como no céu Não nos deixes cair Em nenhuma tentação Livra-nos do mal Pois Teu é o reino Tua presença é luz Tua presença é luz Tua presença é luz O vento sopra forte A chuva soita o chão Dúvidas me cercam O medo quer me afogar Mais uma voz Mais uma voz suave Ecoa em meu interior Seja forte e corajoso Deus me chama a vitória A vitória é meu alvo Não tem mais as sombras Nem os fugidos da noite Pois o Senhor Pois o Senhor meu Deus te guia Com luz e amor Em Ti minha fortaleza Encontro paz e alento Em Ti meu refúgio Encontro força e contentamento Em cada passo incerto Em cada lágrima que cai Em Ti minha esperança Encontro a vida que me guia As promessas ecoam Como um rio que corre Deus te guiará Te fortalecerá Te fará vencer Não tem mais os gigantes Nem as batalhas que virão Com fé no coração A vitória será teu minuto Em Ti minha fortaleza Encontro paz e alento Em Ti meu refúgio Encontro força e contentamento Em cada passo incerto Em cada lágrima que cai Em Ti minha esperança Em Ti minha esperança Encontro a vida que me guia Olha para o céu A esperança te espera Deus te ama Te protege Te sustenta Ele é teu escudo A tua fortaleza Em Ti minha esperança Em Ti minha esperança Em Ti minha esperança Encontro a vida que me guia Encontro a vida que me guia Seja forte e corajoso Meu irmão A vitória é certa Em Deus a força Residir de a fé Nos faz vencer Ah God O céu Quando a vida pesa, o medo te seca Na tempestade, tenha fé como o norte Provem e vejam como o Senhor é bom Como é feliz o homem que nele se refugia Na graça e na paz, a alma se alega todo dia Quem confia não teme, no amor se renova inteiro Pela luz seguiremos, num caminho verdadeiro Provem e vejam como o Senhor é bom Como é feliz o homem que nele se refugia Na graça e na paz, a alma se alega todo dia Entregue sua dor, deixe Ele cuidar No abraço do Senhor, você pode descansar Ele acalma a tempestade, traz a paz que te fortalece Provem e vejam como o Senhor é bom Como é feliz o homem que nele se refugia Na graça e na paz, a alma se alega todo dia Uh, 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 u, uh, u, uh, uh Entregue sua dor, deixe Ele cuidar No abraço do Senhor você pode descansar Ele acalma a tempestade, traz a paz que te fortalece Provem e vejam como o Senhor é bom Como é feliz o homem que nele se refugia Na graça e na paz, a alma se alegra todo dia O canal Anjos da Madrugada deseja a todos os inscritos e amigos Um Feliz Natal com muita saúde O canal Anjos da Madrugada deseja a todos os inscritos e amigos Lá das Cortes do Oriente São chegados os três reis Forças, forças, é que há de vista tia Que manda o caminho de Deus Filho da Virgem Maria Estas casas são bem altas Curvadas de papelão Viva os senhores e senhoras Que dentro delas estão Forças, forças, é que há de vista tia Que manda o caminho de Deus Filho da Virgem Maria Filho da Virgem Maria O que podes quiser gostar Somos uma e de longe Não podemos cá voltar Boas festas, boas festas é que haja neste dia Que manda o menino teu Filho da Virgem Maria Despedida seja dada Dada seja despedida É uma chique que nos fizeram No céu seja agradecida Boas festas, boas festas é que haja neste dia Que manda o menino teu Filho da Virgem Maria Boas festas, boas festas é que haja neste dia Que manda o menino teu Filho da Virgem Maria Rádio Anjos da Madrugada com boa música e entretenimento para os ouvintes Um menino em agonia Um espírito cruel Torturava seu corpo dor sem igual Gritava-se com torcia Queria estar morto Mas Jesus se aproximava Cheio de amor e conforto O toque de Jesus Que cura e liberta Traz vida e esperança Onde a morte Ele estendeu a mão E o menino levantou A vitória do Senhor Sobre o mal se acentuou Muitos diziam Muitos diziam Ele morreu A dor o vencer Mas Jesus olhou para ele E seu amor prevaleceu Com o toque de poder Quebrantava o mal E o menino sentiu Um amor sem igual O toque de Jesus Que cura e liberta Traz vida e esperança Onde a morte aberta Ele estendeu a mão E o menino levantou A vitória do Senhor Sobre o mal se acentuou Muitos joelhos agradecendo Com o coração a palpitar A fé que renasce Envolve o lugar O menino agora Livre do mal e da dor Graças ao toque do Senhor Em seu esplendor O toque de Jesus Que cura e liberta Traz vida e esperança Onde a morte aberta Ele estendeu a mão E o menino levantou A vitória do Senhor Sobre o mal se acentuou Quando a vida é difícil Pra mim Jesus me dá força Sem fim Ele estende a mão Me levanta E diz Confia Segue em paz Com Jesus Posso enfrentar O fardo Ele vai aliviar Sua força Me faz caminhar Se a tristeza chegar E a esperança sumir Jesus me abraça Me faz sorrir Enxuga lágrimas Acalma o meu ser Com ele Com ele ao lado Não vou temer Com Jesus Posso enfrentar O fardo Ele vai aliviar Sua força Me faz caminhar E a esperança Me faz caminhar Nos momentos que sinto Fraqueza Ele mostra Ele mostra Que há beleza No caminho Em que vou seguir Não vou desistir Com Jesus Nos momentos que sinto Nos momentos que sinto Sua força Sua força Me faz caminhar No caminho Eu estou am rencântio Quando eu desistir Eu estou amém Eu estou amém Eu estou amém Eu estou amém A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Com a luz do seu olhar, o amor vai triunfar. Nós não vamos parar. Senhor, ouve nossos gritos, a esperança renascerá. Ter coragem aos aflitos, o seu amor aqui estará. Faça ecoar no seu coração, ele vai tocar. Pelas que não podem falar, sua voz você vai levantar. Vai voar no seu coração, ele vai tocar. Pelas que não podem falar, sua voz você vai levantar. Sua voz você vai levantar. A justiça vai brilhar. Com a luz do seu olhar, o amor vai triunfar. Nós não vamos parar. Tchau, tchau. Amém. 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 Espírito cruel, torturava seu corpo, dor sem igual. Gritava, se contorcia, queria estar morto, mas Jesus se aproximava, cheio de amor e conforto. O toque de Jesus, que cura e liberta, traz vida e esperança, onde a morte aperta. Ele estendeu a mão, e o menino levantou, a vitória do Senhor, sobre o mal se acentuou. Muitos diziam, ele morreu, a dor o venceu, mas Jesus olhou para ele, e o seu amor prevaleceu. Com o toque de poder, quebrantava o mal, e o menino sentiu um amor sem igual. O toque de Jesus, que cura e liberta, traz vida e esperança, onde a morte aperta. Ele estendeu a mão, e o menino levantou, a vitória do Senhor, sobre o mal se acentuou. Muitos joelhos agradecendo, com o coração a palpitar, a fé que renasce envolve o lugar. O menino agora livre do mal e da dor, graças ao toque do Senhor em seu esplendor. O toque de Jesus, que cura e liberta, traz vida e esperança, onde a morte aperta. Ele estendeu a mão, e o menino levantou, a vitória do Senhor, sobre o mal se acentuou. O canal Anjos da Madrugada deseja a todos os inscritos e amigos um feliz Natal com muita saúde. Anjos da Madrugada deseja a todos os inscritos e amigos um feliz Natal com muita saúde. Anjos da Madrugada deseja a todos os inscritos e amigos um feliz Natal com muita saúde. Anjos da Madrugada deseja a todos os inscritos e amigos um feliz Natal com muita saúde. Filho da Vista Maria Vinde-nos da Aranjaneira Se vocês quiserem gostar Somos um marido de longe Não podemos cá voltar Boas festas, boas festas É que haja neste dia Irmã, nome, menino, Deus Filho da Vista Maria Despedida seja dada Dada seja despedida É uma chique que nos fizeram No céu seja despedida Boas festas, boas festas É que haja neste dia Irmã, nome, menino, Deus Filho da Vista Maria Boas festas, boas festas É que haja neste dia Irmã, nome, menino, Deus Filho da Vista Maria A melhor qualidade musical do país Que deixa a sua noite super legal Aqui você entra no clima Se divertindo com a gente E com a nossa programação Até breve É para verão lá Todos um bom Natal A todos um bom Natal E seja um bom Natal Para todos nós No Natal pela manhã Nesta manhã de Natal A todos um bom Natal A todos um bom Natal A todos um bom Natal Que seja um bom Natal Para todos nós Vão aos saltos pela casa Descalços ou em chinelas Na altura das suas pernas Tão belas É para outra vez É para outra vez Que seja um bom Natal Que seja um bom Natal Para todos A todos Vão aos fontes Vão aos fontes Vão aos fontes É para outra vez